Música Olha, antes do zumbido eu mostro as imagens rapidinho aí da toque final, vamos mostrar porque é dia das mães, só um pouquinho ó Toque final da minha amiga Manu lá no Corte Esmeralda ó Imagem pra você comprar o presente da sua mamãe, pra você deixar seu apartamentozinho legal, bonito, maravilhoso, não é não? Lá na Avenida dos Holandeses, é uma dica gostosa que a gente tá dando aí da toque final, não é meu amigo Adelmo? Minha amiga Manu, não é não? E mostra aí a Flex 10 que paga em 20 da Jacauna, esse Marlon inventa cada uma Você compra, é, é, promoção Flex, Flex, compra 10 e paga em 20 Ó, mostra aí a Jacauna ó, é a promoção Flex 10 e 20 da Jacauna Decorações, lá na Avenida dos Holandeses e na Coma São duas lojas que a Jacauna tem, viu ó, Maio Mulher Jacauna Marlon, espero hoje lá no nosso Drincando Via Link, né, com Paulinha Lobão No Deixa Rolar, a partir das 17 horas do Yacht Club E a promoção também do nosso, da nossa classe A A nossa classe A do meu amigo Lopes, né, que tem muita coisa linda, tá em tempo, viu Papai de você, lá nessa loja aí, ó Na Avenida dos Holandeses, comprar o presente da mamãe, olha que coisa linda aí, ó É um barato legal nessa classe, olha aí Meu amigo, passa lá que você vai ver o que é legal Olha, aqui tem o Francisco Silva de Pirapemas A ponte que podemos ver na fotografia é a ponte MA020, que liga Coroatá a Vagem Grande A cheia do rio foi tão grande que a barragem está quase toda submessa Olha a ponte como é que tá, meu amigo do céu, só Deus mesmo William Pinheiro de Rosário, mais foto Essa é a real situação do povo de alguns bairros e povoados da cidade de Rosário E a administração pública não está colaborando muito Olha, é por sua conta essa história de dizer que a administração não está colaborando Já disse que zumbido não é quadro de televisão pra você falar dessa ou daquela pessoa Tem que mostrar um fato Morreu Maria Preá Paulo Ribeiro, Nina Rodrigues, foto Nina Rodrigues debaixo d'água Mas, ironicamente, nessa foto dá pra perceber que tem muita gente que não tá nem aí E a praça virou um verdadeiro parque aquático A galera aproveitou a água e foi brincar no parque Loureto, mais água No município de Loureta, 729 quilômetros de São Luís, a difusora vai longe A população vem sofrendo com as grandes enchentes Onde assuntos estão rompendo as barragens e as escolas da zona rural Estão sem aulas porque não tem estrada E zumbido vai ficar no ar porque eu vou chamar a Almi que também goca de um zumbido Goca de colocar uma música no ouvido do cara vai ficar zumbindo legal Porque hoje é o dia do grande evento do Iate Clube Mostra o VT rapidinho do Iate aí Joga no ar Hoje, hoje, Almi, ex-fever em festa em homenagem ao dia da mamãe Toca no ar, vamos lá Iate Clube apresenta Almir Bezerra, ex-fever no show, revivendo a jovem guarda Almir Bezerra, ex-fever Relembrando seus sucessos em uma noite mágica e eletrizante Sexta, dia 8 de maio, às 22 horas, no Iate Clube Ingressos à venda no local Informações pelo fone 3235-5854 Olha, dê um presente da também Tendresse Lá do São Luís do Topical, né Anacélia? Um perfume portado da Tendresse É legal para o dia da mamãe, né? Almir Bezerra, daqui a pouco no Iate Mais uma vez em São Luís, felicidade para você, Almir Obrigado, seria um prazer grande revê-lo E convidando os amigos para logo mais no Iate Clube Sábado, lá está em Chapadinha Ah, na terra da Domíngua E domingo na choperia Paraíso Que é no Retorno da Forquilha Aqui em São Luís Agora, olha, Almir tem 3 minutos para cantar uma das canções Que todas as gerações cantam até hoje Nascimento de menino, velho, vovô, vovó, gato, sapato e rato Canta Mar de Rosa Enquanto você é no Iate, até segunda Vai lá, Almir Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver por viver sem amor Não tenho culpa Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Com o tempo eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Vamos lá Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Que melhor eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar No passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse